Em Ribeirão Preto, o Comando de Policiamento do Interior 3 tem novo comandante. Assumiu o Coronel Marcelo dos Santos Sansana. Nós assumimos há praticamente duas semanas a região do CPI 3, que é a região do Comando de Policiamento do Interior 3, que englobam 93 cidades da nossa região. Dessas 93 cidades, nós podemos destacar as sedes de batalhões, que são as cidades de Franca, que é uma das sedes de batalhão, as cidades de Sertãozinho, São Carlos e Araraquara, Barretos e além dos três batalhões que nós temos aqui sediados em Ribeirão Preto. Dois territoriais, que é o terceiro BPMI e o 51 BPMI e também o nosso BAEP. O BAEP, na realidade, ele acaba sendo uma tropa de ações especiais que apoiam todas essas cidades, todos esses 93 municípios da nossa região. Onde o senhor trabalhava antes de vir aqui? Olha, eu tive uma experiência profissional recente. Eu vou dizer as duas últimas experiências profissionais, que eu acho que é importante. Eu sou daqui da região, eu transito aqui entre Ribeirão Preto, Batatais e Franca já há muito tempo. A minha carreira, praticamente, mais de 20 anos da minha carreira foi aqui na região do CPI 3, mas eu tive uma passagem também por mais de 10 anos na capital do nosso estado. Eu destaco, assim, as últimas duas experiências profissionais, que foi como diretor do presídio militar Romão Gomes, onde os policiais militares que cometem delitos ficam recolhidos, cumprem penas. E a última passagem já ao posto de coronel, porque faz um ano que eu fui promovido ao posto de coronel, comandando a região central da capital. Então, há duas semanas eu estava naquela região da Cracolândia, estava naquela região da Avenida Paulista, na região do Brás, centros econômicos importantes ali, Brás, Bom Retiro, 25 de março. Eu digo que o centro de São Paulo é um local bastante complexo, mas bastante gratificante de trabalhar. O centro de São Paulo, hoje, ele possui uma população pendular, população pendular é que entra e sai da localidade, cerca de 6 milhões de pessoas. Então, Tadeu, é mais de um Uruguai que entra e sai do centro de São Paulo diariamente. Então, é uma experiência muito grande. E a gente pode trazer e vamos trazer essas experiências nossas, que nós tivemos lá no centro de São Paulo, para a nossa região. Nós sabemos que Ribeirão Preto tem alguns problemas. Hoje, o policiamento controla bem a criminalidade aqui na nossa região, mas nós podemos melhorar, nós podemos avançar ainda mais, principalmente com relação aos drogaditos, com relação aos usuários de substâncias entorpecentes. que, infelizmente, são seres humanos e estão perambulando pela cidade. Não são só ações policiais, elas são necessárias e são importantíssimas, mas também nós vamos trabalhar objetivando ações conjuntas, para que nós tenhamos ações assistenciais. É por isso que é importante a integração das forças, não só das forças de segurança. Hoje, nós já temos uma integração bastante positiva na realização de operações policiais com a Polícia Civil, com a GCM, nós já estamos mantendo contato. Hoje pela manhã, mantive contato com o pessoal da GCM, também com o Ministério Público. Vamos manter contato com o nosso Poder Judiciário. Já alinhamos algumas coisas com o nosso Poder Executivo e também vamos alinhar com o Legislativo. Enfim, a ideia é somar esforços para que nós tenhamos uma sociedade cada vez melhor. E a população de Ribeirão é uma população mordeira, uma população que nos ajuda, uma população realmente destacável e que pode colaborar e tem colaborado muito com a nossa Polícia. Quando a população precisar da Polícia, por algum motivo, como ela deve proceder? Olha, na realidade, a porta de entrada mais rápida do acionamento da Polícia é o telefone 190. Nós temos também o nosso Corpo de Bombeiros, que pertence à Polícia Militar, também do Estado de São Paulo, nas ações de defesa civil, de acidentes, de incêndio, que pode ser solicitado e requerido através do telefone 193. Então, qualquer situação de crime, qualquer situação que a pessoa seja violada nos seus direitos, qualquer situação em que a pessoa veja um indivíduo em atitude suspeita, circulando próximo a residências de forma estranha, circulando veículos, tendo atitude, tendo comportamento comportamento que pode vir a delinquir, acione o 90, chame a Polícia Militar pelo telefone 90. Fora isso, nós temos as nossas bases, as nossas sedes de batalhões, em especial aqui na cidade de Ribeirão Preto, 51º, nós temos o CPI aqui na Pascual e NEC, temos as companhias nos bairros destacados, temos o nosso BAEP, é bom que a gente ressalte que o nosso BAEP também faz parte do BAEP a Cavalaria, faz parte o CANIL, que são empregados em policiamento preventivo, em policiamento também repressivo, naquele caso, principalmente utilizando cães, na localização de drogas, na localização de objetos ilícitos, enfim, a Polícia Militar tem esse conjunto de recursos que pode ser empregado em prol da população. Hoje, na região nossa aqui, nós temos quase 4 mil homens e mulheres subordinados ao Comando de Policiamento do Interior 3. Coronel, infelizmente, recentemente, as escolas estão sofrendo por violência, por vandalismo, até por fake news. Qual a ação da polícia? É bom você fazer essa pergunta, Tadeu, porque na realidade, Ribeirão Preto e região, nós não tivemos o registro de nenhuma ocorrência de maior gravidade em escolas. Mas, tranquilizando os pais, tranquilizando aqui os professores, tranquilizando os próprios alunos, a Polícia Militar, hoje, ela tem um esquema de policiamento nas escolas, sempre teve. É que, nesse momento agora, evidentemente, que esse esquema foi reforçado, foi ampliado. Então, nós temos a Ronda Escolar, nós temos, hoje, o próprio policiamento, o rádio e patrulhamento padrão, as forças táticas, o próprio BAEP está apoiando, o serviço de inteligência da Polícia Militar, enfim, ações pontuais, com emprego de viaturas, ostensividade, nessas localidades. Além disso, os nossos capitães, sargentos, os nossos oficiais, estão conversando, fazendo reuniões com os diretores, com os professores das nossas escolas, transmitindo orientações, informações, dicas de segurança. Paralelamente a isso, o nosso comando, em São Paulo, por meio do nosso comando, foi criado um aplicativo, um aplicativo, tipo um botão do pânico, em que é fácil o acesso, nós podemos, aí, orientar esse acesso, a esse aplicativo, é facilmente encontrado, hoje, nas redes sociais, para que aquele que se sentir, preocupado, em sofrer alguma ameaça, alguma retaliação, acionar a polícia, por meio desse botão do pânico. É semelhante, à utilização, da medida protetiva, da lei Maria da Penha. Então, esse aplicativo, criado pelo comando, da Polícia Militar, também, tem ajudado bastante, no acionamento rápido, da viatura. E, além disso, nós estamos, aí, dentro da política, de atuação, em conjunto com a comunidade, que hoje, nós já temos como destaque, os consegues, os conselhos de segurança, os programas de vizinhança solidária, que nós temos, hoje, em parceria com a população, como um todo, nós temos, também, estamos criando, a questão da vizinhança solidária, escolar. Ou seja, uma rede de comunicação, por meio das redes sociais, em que, as pessoas ligadas, à área escolar, diretores, professores, policiais, alunos, possam se comunicar, rapidamente, e enfrentar, essas questões. Mas, o bom, é que a gente diga, que, por enquanto, graças a Deus, é o trabalho de todos, o esforço de todos, nós não temos, tido nenhuma ocorrência, não tivemos, nenhuma ocorrência, de gravidade, nem em Ribeirão, nem na nossa região. Nós queremos, agradecer a Ribeirão, nós queremos, agradecer a todos vocês, queremos, agradecer, a população, de Ribeirão Preto, como eu disse, uma população, ordeira, uma população pacata, que demonstra, cada dia, colaborar, cada vez mais, com a polícia. A gente sempre fala, a população, são os olhos da polícia, a polícia, não consegue, estar onipresente, em todos os lugares, não consegue, estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, e, por essa razão, a população, é importantíssima, nesse auxílio, nessa ajuda. Nós contamos, cada vez mais, com a nossa querida, população de Ribeirão Preto. Tadeu Donizete, para o Ribeirão, Web News. Web News.